As pessoas se apegam muito que só precisa passar uma boa imagem quando elas vão, por exemplo, para uma entrevista de emprego. E ela tem que se produzir, né? Ela vai lá no YouTube, né? E aí vem, começa a pesquisar sobre entrevista, como se vestir e tal. E aí a minha pergunta para vocês é o seguinte. Você acha que deve haver... Vou direcionar para a Anderson essa pergunta. Você acha, Anderson, que deve haver uma certa preocupação das pessoas em se vestir de uma forma mais adequada, de se vestir melhor no dia a dia? Ou você acha que as pessoas... Não, ninguém paga minhas contas, eu não devo nada a ninguém, então ando do jeito que eu quero, vejo do jeito que eu quero. Mas aí quando vai para um ambiente de entrevista, coisa mais séria, é que a pessoa tem que se produzir melhor. Como que você acha isso? Pode ser assim, não pode ser assim? O que é que você recomendaria para essas pessoas? Olha, na verdade, para a gente contextualizar, a primeira coisa que você tem que entender é amadurecer e ter a compreensão de que a imagem importa, sim. E que essa questão de ninguém paga minhas contas, eu me invisto como eu quero, isso são afirmações de uma pessoa que é imatura, que ainda não entendeu que a gente está num mundo de imagem, e que a imagem conta. E por que eu digo isso? Porque eu pensava assim, eu pensava assim, não sei se Paulo e Jonas lembram, eu fazia barba uma vez na semana, eu ficava de segundo, e assim, cresce muito rápido. Eu não me vestia bem, minhas roupas não eram alinhadas. Isso é verdade, pessoal, vocês têm razão. Minhas roupas não eram alinhadas, né? E por que eu digo que a gente... O cabelo não era alinhado? Não era alinhado, eu costumo dizer que meu cabelo era sem jeito. Eu achei que o Anderson ficou um pouco mais vaidoso. Ficou, ficou. O que você acha que... Vou chegar, vou chegar lá. E por isso que eu falei da questão da maturidade. E quando é que fez sentido para mim? E detalhe, tá? As pessoas que eu convivia, me diziam, rapaz, porque você não se veste melhor? Que era tanto Paulo quanto Jonas. Mas assim, quando a gente não tem a maturidade para entender, não adianta A, B, C ou D falar, tá? A gente vai ser tipo Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então você tem um pensamento, você não tem o conhecimento. Você tem um pensamento de que não, eu sou independente, pago minhas contas, eu me visto como eu quero. Quando eu não estou no meu trabalho, eu vou sair para comprar alguma coisa, eu vou como eu quero. Então não é bem assim. Por quê? Quando é que a coisa mudou para mim? Quando eu leio um livro chamado Brandy, né? Que Brandy e Marketing Pessoal é praticamente a mesma coisa. E para mim ficou claro que a gente não tem uma segunda chance de causar uma boa impressão. A gente só vai ter uma. Isso é para qualquer pessoa. Então isso se faz importante que você esteja sempre pronto para causar uma boa impressão. Principalmente se você trabalha com vendas, se você pensa em trabalhar com vendas, se você pensa em trabalhar no comércio, você precisa causar sempre uma boa impressão. Então hoje, com o conhecimento que eu tenho, com a experiência de vida que eu tenho, eu vivi isso. pensar dessa forma de não devo satisfação a ninguém, me viste como eu quero, é um erro. Porque você precisa sim estar bem alinhado, estar bem vestido. No caso dos homens, barba feita, cabelo sempre cortado. Imagine se eu chegasse a fazer esse podcast aqui, se eu não estivesse alinhado, se eu estivesse aqui com barba por fazer, se eu estivesse com cabelo grande, qual seria a impressão que você aí teria de mim? E por que quando se trata de você, que não tem esse zelo com a imagem, com esse cuidado, por que as pessoas vão ter outra impressão de você? Ah não, fulano não está no trabalho, por isso que ele está assim. Não, quer dizer que você só se cuida, você só quer estar bem, só quer estar apresentável quando está no seu trabalho. Na sua vida pessoal, você não precisa. Seu filho não precisa ele ver alinhado, sua esposa, as pessoas que te servem. Então assim, na minha opinião, hoje, não tem como você desvincular. Marca de pessoal, ela é uma forma geral. É você estar bem apresentável, estar bem vestido, está alinhado para você ir fazer uma compra em algum lugar, ir para o trabalho. O seu cuidado, ele deve permanecer independente do que você vai fazer, porque isso é o seu legado, isso é a sua marca. Você sair para fazer umas compras no supermercado e vai encontrar alguém lá, essa pessoa não lhe via há muito tempo. Essa pessoa vai lhe ver totalmente descuidado, desleixado, qual é a impressão que ela vai ter de você. É terrível, né cara? E isso conta. Então hoje, para mim, é uma coisa só. papcursosonline.com.br Nosso site de cursos grátis está na descrição para você, onde tem mais de 30 cursos gratuitos para você poder se qualificar para o mercado de trabalho. Você só paga o certificado. Preço do certificado é R$39,90, mas com esse cupom de desconto aqui que está aparecendo na tela, primeira vez, você vai pagar apenas R$24,95 no seu primeiro certificado, tá bom? Então, não perde tempo, se qualifica para o mercado de trabalho com o Papo Cursos Online.